E aí, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Como é que você tá? E você? Como é que você tá? Final de ano, Copa! É isso, aqui é a Amanda Costa, mais um episódio do podcast Caos Corporativo na área. E eu, Alberto Roit, tá faltando alguém aqui, Amanda? Tá faltando, Anderson Bars. Quem? Tá embaixo? Tá do lado? Cadê você, Andy? Quem tem que trabalhar nessa empresa, né? Ah, é verdade, como se a gente não trabalhasse, né? Você, Amanda, hein? A gente precisa se dividir, né? É verdade. Vamos que vamos, que tem temporada nova começando! O Caos Responde, com a sua história, com o seu perrengue, aqui, pra gente comentar, pra gente responder, pra gente tirar as suas dúvidas. Se você ainda não enviou a sua história, envia pra gente, que o primeiro episódio está começando agora, Alberto. Vamos falar sobre líderes tóxicos, histórias que as pessoas tiveram com líderes tóxicos que quase não existem no mercado, né, Amanda? Quase não tem líder tóxico, né? E qual mercado? É uma rápida, é uma raça em extinção, não tem líder tóxico. Você conhece algum líder? Eu nunca vi. Olha, foi o primeiro tema que a gente separou aí, você vai gostar. Vamos ver. Chufada de coisas. Tivemos que separar, uma curadoria. Selecionamos várias pessoas pra poder ler as histórias e a gente chegou aí em duas, três. Bora conferir? Roda a vinheta! Roda a vinheta! Pois é, histórias de líderes tóxicos. Pra abrir essa temporada, o Caos Responde. Bora começar a compartilhar, Alberto? As histórias são longas, eu leio um pedaço, você leu um pedaço? Pode ser, a gente resume, né? Tem líder tóxico que vai assistir, a gente não pode fazer nada, né? Tem histórias que falaram de você, líder tóxico. Vai falar teu nome aqui, RGCPF, né, Amanda? Não, não vai não. Melhor não, não. Aliás, a gente não colocou os nomes das pessoas. Verdade. Saiba que se você mandar a sua história pra cá, sua identidade vai ser preservada. Totalmente. Bora lá? Bora. Então, começando com a primeira história. Oi, eu sou analista de marketing e como todo mundo sabe, o analista acaba fazendo umas pontas de redator, designer, ator, fotógrafo e afins. Faz de tudo um pouco, Alberto. Onde eu trabalho atualmente, existe o problema de falta de pessoal. Só lá. Só lá. Só lá. Então, sim, estou abraçando várias posições, entre elas, a de designer. Fui eu lá quebrar o galho, já que o designer não estava disponível. Estamos sem agência e o outro analista foi demitido. Gastei a semana desenvolvendo o trabalho, sem deixar de atender as minhas demandas gerais. Mais as demandas do colega demitido. Quando eu digo gastei a semana, inclua noites e final de semana. Desenvolvi uma ideia, enviei o solicitante, que mudou tudo, pois me passou o briefing errado. Refiz pro diretor, que muda tudo, te passaram tudo errado, precisa ser totalmente diferente. Ganhei um puxão de orelha do chefe, do chefe do chefe, da pessoa que solicitou, que não era pra mandar pra nenhum deles sem estar pronto, da pessoa que solicitou e do chefe, que depois também achou a ideia ruim. Refiz tudo, enviei pra todo mundo de novo, negativa dos três. Ou seja, um inferno total. Eu já tinha estourado completamente o meu prazo, as informações não estavam claras, brigaram comigo o tempo todo, me tiraram do projeto, me ameaçaram o resultado. Perdi duas semanas, fiquei pé da vida e agora fico me questionando se eu fiz errado em desenvolver a ideia, fiz errado em dizer pro meu superior que não ia desenvolver mais nada. Ou seja, recebi tudo errado, entreguei o que me pediram e ainda assim me desgastei, Amanda. Pois é, e ela completa aqui. Estou num ponto que nem sei mais o que estou fazendo dentro da empresa e gasto as noites disparando o currículo pra sair dali o mais cedo possível. E não faz nem um ano que eu tô nesse lugar. E aí, Alberto Reutmann? Ah, eu acho que é uma situação muito comum de líder que dê larga, né? Muitas vezes a gente pede as coisas pros colaboradores, demanda, não explica direito. Eu acho que talvez tenha até uma certa culpa compartilhada, porque a gente precisa se certificar que entendeu aquilo que tá chegando. Claro que aqui nesse caso, pra mim tá claramente uma mensagem que o líder direito, o cliente não sabe direito o que quer. Acontece muito isso, né? Ah, então vamos... Eu quero uma coisa diferente. Eu quero dessa forma... A gente desenvolve ideias e quando apresenta, acaba sendo criticado porque justamente a ideia não tá concebida claramente na cabeça de quem pede. E aqui tem um agravante, né? Que nem seria a função da pessoa. Quer dizer, ela conta na história que ela passou noites, finais de semana trabalhando, fazendo uma função que não era dela, porque tá com pouco pessoal, provavelmente a agência que ela trabalha, né? Ela é uma analista de marketing. E ela fez um trabalho que não era o dela. Mas aqui eu também queria deixar um alerta. Esse negócio de não fazer o trabalho da gente por boa vontade, tentando ajudar, pode sim queimar o seu filme. Então toma muito cuidado com isso. Porque talvez, como não é a sua função principal, talvez de fato você não faça tão bem feito. E tá tudo bem, né? Não é tua função principal, você tá quebrando um galho. Só que o chefe do chefe do chefe vai olhar e vai falar, tá ruim. E você vai falar, poxa, mas dentro do que eu podia oferecer, tá ótimo, né? Claro. Sim, dentro do que você podia oferecer, tá ótimo. Mas não vai ser o que a empresa vai desejar. Então, às vezes, é melhor dar o alerta antes, falar assim, eu não faço, eu não domino. E dá negativo. Às vezes é um não que vale a pena ser dito. Eu acho que tem empresas, Amanda, que não estão muito preparadas pra colaborar. Esse tipo de atitude é nobre, né? A gente tá vendo aqui que o nosso ouvinte teve uma baita atitude nobre, entregou alguma coisa, mas nem sempre a liderança enxerga isso como sendo um esforço legal, né? Ok, você se dedicou, mas dado que você assumiu esse job e tivesse feito bem feito do jeito que eu quisesse, né? Isso é tóxico demais. Isso é tóxico, né? Eu tenho a sensação que nada do que você faça pra liderança vai agradar, né? Aqui a nossa ouvinte se dedicou, gastou noites a fio, fez algo super bem feito e a empresa não reconhece. E ainda vou além. Eu acho que o problema não é nem o líder que tá lá, mas o líder do líder que permite que pessoas assim estejam e se mantenham no cargo. Agora, esse primeiro líder também deveria ter defendido essa pessoa, você não acha? Eu acho que sim, mas eu também tô acostumado a ver muito líder que acaba operando as custas do funcionário. Sabe o que significa operar as custas do funcionário? É mais ou menos assim, o líder recebe um projeto, o cliente não gostou e aí o líder ao invés de proteger a equipe, o funcionário culpa o funcionário. É, mas a Amanda não faz nada direito, eu passei, olha, eu passei exatamente isso que você pediu, viu cliente? Mas é ruim, viu? Acho que a gente vai ter que demitir ela porque ela não se enquadra. Mas fica tranquilo que a gente vai dar um... Ou seja, ao invés de... Não assume, né? Ele não assume, ele põe a culpa na equipe. Líder tóxico, né? Não dá, inclusive, você tem que se desintoxicar de um líder desse, talvez até da empresa. Pede a conta. Que é o que ela tá fazendo, né? Procurando emprego e se a gente puder, aqui no Caos Responde, te responder, cara ouvinte, a gente diria justamente isso. Vá para outro lugar, demita esses chefes tóxicos. Vá embora. Porque trabalho tem muito por aí. É isso, Alberto, adorei, quer dizer, no bom sentido, gostei muito da história porque trouxe muitas reflexões, mas lamento muito que você tenha passado por isso. Bora para outra história? Vamos, vamos sim. O ano era 2007, atuava como estagiário em uma consultoria de RH que trabalhava com vagas de nível executivo. A aparência das pessoas que trabalhavam lá era exigida com rigor. que só da equipe era uma quantidade grande de pessoas, mas tinha um ambiente tóxico, excludente. Era a primeira experiência de RH que eu tinha e a minha origem é muito humilde. Eu tava ainda aprendendo a lidar com os ambientes corporativos. Eu vivia uma série de piadas, tem aí um bullying corporativo, né? E comentários a respeito das minhas roupas, dos meus sapatos e até do meu cabelo. Até que um dia, três funcionárias se aproximaram de mim. Olha isso, olha o nível que chega às empresas. É sério isso, hein, gente? Três funcionárias se aproximaram de mim falando sobre o meu cabelo, que eu deveria cortar, e percebi que elas estavam com uma tesoura na mão. Elas chegaram pra mim e propuseram cortar o meu cabelo. Pegaram o meu cabelo, cortaram, tiraram o elástico que tava preso e riam enquanto cortavam o meu cabelo. E depois que eu fiquei paralisada, não tive nenhuma reação, mencionaram até que ficou melhor do que antes. Eu entrei em choque, não conseguia reagir, falar nada. Manda, saí de lá, manda, fui pra delegacia. Chegando na delegacia, foi um momento que tinha, as delegacias estavam fora de sistema, não tinha computador, e o próprio atendente na delegacia falou, poxa vida, mas não foi violento o negócio, né? Olha a cabeça, né? Onde? Não foi violento. Você tem cinco anos pra abrir um BO, deixa pra lá. E aí, a chefe chamou no dia seguinte pra conversar com a colaboradora, essa é a nossa ouvinte, e quando ela falou, ela falou, olha, não foi por maldade, as moças são boazinhas, e até ficou mais bonito, inclusive, o seu corte de cabelo. A chefe não mandou embora, pelo contrário, foi permissiva. Que absurdo, Amanda. Eu não sei. Então, você como advogado, sua formação é advogado, isso não é crime? Não é uma agressão física? É crime, sem dúvida. É crime, e assim, eu acho que, além de ser crime, tem uma reunião de tantos aspectos rasteiros numa situação como essa, e isso deve acontecer em tudo quanto é lugar, pelas regiões do Brasil. O bullying, a ameaça, a agressão, o grito, ela teve problemas aqui pra se recolocar, porque, afinal de contas, ela ia pra várias empresas, isso acabou trabalhando, maltratando a autoestima, vários lugares onde ela tentou emprego depois, ela não conseguia porque a história se espalhou. Ah, sim, e ela diz, né, que nas entrevistas de emprego, perguntavam pra ela por que que ela saiu de lá. E aí ela disse, enfim, falou alguma coisa mais neutra, e aí um entrevistador, quer dizer, é erro sobre erro aqui. Aí o entrevistador disse, nossa, que estranho, porque fulana de tal, a líder, disse que você saiu de lá porque cortaram teu cabelo. Mas, gente, não é, assim, uma sugestão, e acompanha a pessoa, e leva num salão de cabeleireiro pra poder fazer uma coisa bacana, fazer um novo corte, porque isso pode ser até legal. Cortaram na hora. Cortaram, ela estava com o cabelo preso, com o rabo de cavalo, cortaram o rabo de cavalo. Isso é uma agressão sem fim. Então, é muito importante que a gente abra aqui o podcast Caos Corporativo pra ouvir as suas histórias, porque, às vezes, tem coisas que a gente não acredita que está acontecendo dentro das corporações, né? Então, ela teve, inclusive, depois problema pra se recolocar, porque a história circulou, e ela não querendo expor a empresa, veja só, ainda acabou sendo exposta, porque a própria líder contou pro mercado que cortaram o cabelo dela. Que violência, né? Que violência sem fim. Agora, qual seria a postura adequada dessa liderança, Alberto? Essa liderança não tem nem, eu acho que é difícil, né, a gente conseguir imaginar uma empresa onde essa situação aconteceria, sem uma liderança, com uma liderança forte, né? Então, assim, dado que aconteceu isso, a liderança mandaria todo mundo embora, na cadeia completa, sabe? Chefe, diretor, todo mundo embora. Agora, como é que isso aconteceu, né? Ou seja, demissão por justa causa, delegacia, advogado criminal, movendo processo, imprensa, RH, é assim, não dá pra, eu acho que é um absurdo um troço desse, inclusive hoje, mesmo que tenha passado 10 anos, você deveria ir pra um advogado e mover um processo de danos morais, de danos materiais, e até o caso de mover um processo crime, porque, obviamente, hoje eu não exerço, mas de largada aqui eu vejo que demora muito pra prescrever uma situação como essa, né? Eu iria atrás, eu acho que, e ainda publicaria abrindo o jogo, sabe? Moveria processo contra a empresa, moveria processo contra a líder e contra as três moças que cortaram o cabelo. Acho que, assim, tem coisas, é muito difícil falar sobre isso, né? Mas, todos os dias existem pessoas que sofrem esse tipo de agressão nas empresas. É muito mais comum que a gente imaginar, Amanda. É, e cabe ao líder, cabe a líder, né? De cara, já deixar tudo muito claro, o que não admite, o que não é admissível dentro da empresa. Isso vai muito também da cultura da organização. A cultura da organização precisa ser uma cultura de respeito, uma cultura de generosidade, de cooperação e de verdadeiro trabalho em equipe. Isso não cabe, uma história como essa não cabe numa organização do ano de 2022. E pra encerrar, Alberto Reutemann, um comentário bem curtinho que eu quero compartilhar, que é o seguinte. A diretoria cobra que o RH seja estratégico, mas o líder de RH tem dificuldade de falar não para os diretores. Não se impõe e deixa cada diretor fazer o que quer. Quando falamos não, o líder de RH autoriza depois. Alberto Reutemann, aqui vai a pergunta. O caos responde. Como ser estratégico respondendo para um líder assim? Olha, difícil, Amanda. Porque no mundo corporativo você tem a famosa arena política, né? Você tem líderes que precisam trabalhar junto, trocar informação, compartilhar conhecimento. E é impressionante porque muitas vezes você vive várias empresas diferentes dentro da mesma empresa. Se criam feudos, as famosas panelas. E é muito comum... O que é panela, Alberto? Panela é aonde você não está, o grupo que você não está. Se você tivesse, seria a diretoria. Eu rio, mas é de desespero. Não deveria existir, né? Panela é o grupo que você não está. E se você tivesse? Diretoria. Ai, que coisa mais antiquada. Quem vai almoçar? A panelinha já se pressupõe que você não está no grupo, né? E se você tiver? Quem vai almoçar? Só aqui a diretoria. Não dá mais esse tipo de comportamento, né? É difícil trabalhar com um líder que basicamente fala que é estratégico e dá boca para fora, né? É o famoso leadership washing, né? Que é, eu sou líder, está no meu crachá, mas a pessoa é fraca, é frágil nas suas relações. Não consegue defender a equipe, não consegue sustentar a postura que fala numa sala de reunião para quando volta para dentro de casa. Então, e a gente tem muito disso, né? Está chegando até nós vários casos de liderança tóxica justamente pelo fato do líder ou da líder não conseguir ser uma pessoa que sequer cumpre aquilo que diz perante o outro. Alberto, mas aqui vai a saia justa. O que um funcionário de um líder desse deve fazer? Deve procurar o líder desse líder e dizer para ele, falar assim, olha, fulano não sabe dizer não. Porque é uma falha grave um líder não saber dizer não. O líder precisa ter coragem, porque há nãos que são necessários. Então, o líder precisa ter coragem de dizer não. É fundamental. Qual é a recomendação que você dá para a pessoa que tem um líder desse? Fala com alguém dentro da empresa? Muita dúvida, muita dúvida. E pode queimar o filme, né? É, mas você sabe que... Você já passou, Amanda, por aquela situação que você precisa agendar alguma coisa com o médico e aí a secretária, o secretário é super duro. Às vezes é inflexível. Não, não pode, tem que pagar a vista. Se desmarcar, vai cobrar do mesmo jeito. Aí você fala assim, nossa, mas que secretário, que secretária dura. Vou falar com o médico. O médico é bem mais legal. Imagina, o médico... A orientação foi do médico. Foi do médico para que a pessoa seja assim. Então, a gente acha que quem está acima da secretária ou do secretário é mais flexível. E eu estou acostumado, todos os dias nas empresas, a enxergar que conforme você vai subindo para o topo da pirâmide, vai ficando pior. Por quê? Porque líderes, muitas vezes, da base repetem comportamentos dos seus chefes diretos. Então, eu tenho muita dúvida. Claro que existem situações que você tem líderes assim, tóxicos, e aí você escala e o líder, o chefe do chefe fala, que absurdo, né? Cometemos um erro, colocamos essa pessoa aqui, vamos demití-lo. Mas eu já vi muitas situações onde você escala e quem faz a denúncia é demitido. Bom, aí também talvez possa ser um bom negócio mudar de trabalho, né? Aí vai embora, sabe? Porque é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Adoro essa frase. Então, vai embora, cara. Por quê? Ah, eu preciso pagar minhas contas. Todos nós precisamos. Mas é melhor, nada custa a sua saúde. Então, se calhou de você fazer uma denúncia, reclamar de alguma coisa do teu chefe e ser punido, ainda bem que você foi demitido. Ainda bem. Porque aquele lugar não é para você. E cada vez mais as empresas estão sendo expostas por meio do LinkedIn, do Instagram. Nós perdemos a vontade de falar assim, tem um líder super tóxico. Tem uma chefe que me faz bullying, que cortou o cabelo e ainda falou que ficou bonito. A gente tem que falar. E ponto final. Doa quem doer, Amanda. É isso. Encerramos por aqui este primeiro episódio da temporada O Caos Responde. Tá em tempo? Manda a sua história. Manda o seu perrengue para a gente compartilhar aqui com os nossos telespects e com os nossos ouvintes. Agora, aquele bom e velho pedido, se você acha que foi relevante esse conteúdo para a sua carreira, se você gostou, se inscreve no canal. Aciona aí o sininho para receber as notificações. Recomenda para os amigos. Se você não gostou, tudo bem. Recomenda para os inimigos e está tudo certo. É, segue aí. Não vai cair seu dedo. Aperta esse sino logo, pô. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.